Lula e o BRICS querem criar uma moeda mundial, embora originalmente eles estejam falando de um método alternativo para usar só entre o grupo BRICS, oficialmente esse é o discurso, mas ainda assim a gente sabe que no fim das contas eles querem que o negócio se expanda para o mundo todo, para que haja uma só moeda no mundo e isso siga no sentido do socialismo e do comunismo ser algo dominante em toda a terra. Então para quem não sabe o BRICS é a união entre Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, esses são os países que integram esse grupo e vamos falar aí a respeito dessa moeda e eu te convido agora a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então vamos lá, o Lula já há muito tempo está falando a respeito dessa moeda. Nós sabemos que hoje o mundo se trata mais ou menos da briga entre o capitalismo e o socialismo, embora existam muitas vertentes para cada um dos lados, nós temos aí os ultracapitalistas ou os metacapitalistas, como falava o Olavo de Carvalho, que são as pessoas que chegaram a tal nível dentro do capitalismo que eles começam a não ter mais como objetivo o dinheiro, o objetivo deles passa a ser o controle, se manter no poder, que a sua família continue a reinar nesse mundo e isso, diga-se de passagem, tem dado muito certo. Então existe o capitalismo mais à direita e existe o capitalismo mais voltado à esquerda, que é o que busca poder, que são os metacapitalistas. Dentro da esquerda, além dos metacapitalistas, nós temos também vários outros grupos e subdivisões que até certo ponto querem o controle populacional. Então a gente tem os socialistas fabianos, que eles seguem a dinâmica de um general, acho que era um general chamado Fabius Maximus, alguma coisa assim, que ele tinha como objetivo o controle, a vitória, obviamente, nos conflitos, mas ele não tinha a menor pressa para isso acontecer. Simplesmente ele via que não tinha como vencer uma batalha, ele esperava, ele fugia, ele dava voltas, ele fazia todo tipo de coisa para evitar o confronto que ele iria perder até o momento que ele tivesse uma determinada vantagem, ele não tinha a menor pressa para isso. E é assim que funciona, os socialistas fabianos trabalham exatamente dessa maneira. O próprio autor Alexandre Costa, o escritor Alexandre Costa, tem o Alexandre Costa que é o dono da Cacau Show, esse é outro Alexandre Costa, aluno também do Olavo de Carvalho, ele escreveu algumas obras voltadas para a nova ordem mundial, embora esse termo hoje já seja bastante batido, ele fala isso por diversas vezes. Esses três ou quatro grupos principais que querem dominar o mundo e muitos estão a caminho, em algumas vezes eles têm objetivos em comum e agem parecendo uma única força. Às vezes eles têm objetivos divergentes e fica mais explícito que não são um grupo só, mas a questão é, eles giram a engrenagem do mundo, de como as coisas funcionam, e quando o negócio não dá muito certo, eles retrocedem um pouco. Eu posso citar isso como, por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Nós temos hoje, então, a ideia inicial que a pessoa, ela nasce, tem aqueles que acreditam, a pessoa nasce homem, a pessoa nasce mulher. Ah, não, mas veja bem, a pessoa, ela nasce já com a sua definida pretensão a um determinado outro gênero, né? Então, como isso, em uma sociedade mais conservadora, não colou, então eles começam a adaptar o seu discurso para falar, não, pensando bem, talvez eles não nasçam assim, mas eles, por conta das influências que sofrem na vida, eles podem se tornar assim. Claro, é só um exemplo que eu estou citando aqui, mas a questão é, existem vários grupos que dominam hoje o mundo, o BRICS é um desses grupos que quer alcançar esse domínio, Putin faz parte de alguns desses grupos, enfim, e o Lula, assim como o BRICS no geral, eles têm esse objetivo do controle populacional, e até certo ponto, digamos, que eles têm essa influência para dizer que eles estão aí à frente do controle populacional. Mas a questão é que eles querem, então, implantar uma nova moeda mundial, e inicialmente essa moeda seria usada apenas dentro do grupo deles. Só que qual é o problema? A China é um país proporcionalmente forte, eles são comunistas? São, só que da porta para fora, eles são capitalistas. Então, ok, a moeda chinesa pode ser uma boa, só que a partir do momento que você já vai para a Rússia, que eles são muito mais socialistas em relação a alguns aspectos, e não tão capitalistas quanto a China, a partir do momento que você pega a África do Sul, a partir do momento que você pega a Índia, ou você pega o próprio Brasil, nenhum deles, de forma individual, teria chance de estabelecer uma moeda que fosse adotada, ou fosse forte o suficiente, para combater diretamente com o dólar. Então, isso é um ponto extremamente negativo. É a mesma coisa que você pegar várias pessoas fracas, se juntando, podem derrotar uma pessoa forte? Às vezes sim, às vezes não. Então, isso depende muito, e nesse caso, nesse exato momento, o BRICS não consegue criar uma moeda que venha a bater de frente com o dólar norte-americano. Mas o objetivo inicial é esse, é criar uma moeda entre eles, para que essa moeda, tendo sucesso, eles consigam expandir. Tanto é que eles querem colocar outros membros dentro do BRICS. E foi cogitado recentemente até a vinda do Nicolás Maduro para a Venezuela, na verdade, para o BRICS. Só que é aquela coisa, quando você vai fazer uma sociedade com alguém, quando você vai fazer uma parceria, você tem que ter uma vantagem. Não existe essa de ah, eu estou precisando muito ser sócio de uma empresa para ter uma rentabilidade e tudo mais. Ah, amigão, então vem ser sócio da minha empresa. Não é assim que funciona. Você só vai convidar alguém para ser sócio da sua empresa se essa pessoa tiver a adicionar, se essa pessoa conseguir resolver algum problema que você tenha. E a Venezuela, nesse momento, ela é mais problema do que solução. Então, não faria sentido a adição da Venezuela. Se for um outro país mais neutro, que talvez não traga muitas soluções, mas também não traga muitos problemas, ou traga minimamente mais soluções do que problemas, mais força do que fraqueza, aí sim, já faria mais sentido a presença desse país. Mas no caso da Venezuela, o Nicolás Maduro foi recusado, a Venezuela foi recusada, até porque a gente sabe que tem esses escândalos aí, foram divulgadas as atas, a gente nem pode entrar muito nesse mérito aqui, porque não só a questão da plataforma remover a monetização, mas ela começa a cortar alcance, daí isso sim já é algo prejudicial. Mas então a gente tem esse escândalo quanto o Maduro ter se tornado presidente, o país está passando por sérias dificuldades, está afundando cada vez mais no buraco, e embora os outros países socialistas estejam parcialmente ajudando a Venezuela, ainda assim eles não conseguem se levantar, não nesse momento, e o ano que vem vai ser algo extremamente definitivo, que é quando seria a posse oficial aí do Nicolás Maduro. Mas no geral então eles querem criar uma moeda, e o Lula fica falando isso para ver o que cola, como as pessoas reagem, né? Então o Brics ele fica fazendo aí seus anúncios. Dependendo do ânimo em que o mercado se apresentar mediante a esse aviso do Lula, eles podem engatilhar e começar a andar com esse plano ou não. Como eu disse, é uma característica oriunda aí dos socialistas fabianos, e que quando eles fazem uma tentativa, se o negócio não vai adiante, eles retrocedem um pouco, aguardam o tempo passar, retificam os planos para depois avançar de novo. Então a gente já está ouvindo essa história de moeda do Brics há muito tempo. O Lula já tem falado isso há bastante tempo, só que o mercado não se animou com isso. E agora ele volta a falar disso daí novamente para ver qual é que é a do mercado. Quando ele vê que tiver algum ânimo do pessoal de fazer alguma coisa, eu duvido muito que vai ter por agora, aí eles levam o negócio um pouco mais adiante. Se ele vê que a iniciativa da moeda do Brics ainda não está pegando muito bem, eles aguardam mais um pouco. Então é assim que a coisa funciona. Então comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal também e deixa um like nesse vídeo. e deixa um like nesse vídeo. Obrigado.